Pessoal, pessoal, bom dia. Vocês estão vendo provavelmente a noite, então boa noite. É o seguinte, eu tive uma ideia aqui. Eu tenho uns jogos na minha lista de desejo e eu queria falar sobre eles. São jogos que eu tô muito afim, que eu tô esperando bastante. E aí eu resolvi trazer o trailer deles aqui, falar um pouquinho de cada um. Não vou necessariamente fazer análise dos trailers, talvez eu faça uma outra coisa. Mas é tipo uma dica do meu top 5. Acho que eu vou fazer 5 dicas. E de jogos, se eu não me engano, a maioria deles é independente ou todos são. Então se você tá sem ideia e você tá, sei lá, querendo adicionar alguma coisa na sua lista de desejo. De repente jogos que você talvez se interesse e queira jogar. Eu vou deixar aqui a minha lista. Ou se talvez você só queira saber o que eu tô pensando, o que eu tô interessado. Então eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. O que que me atraiu nos últimos tempos aí. Tem jogos que já estão adicionados na minha lista. Tem acho que um ano, dois anos. E eu tô só aguardando a estreia deles. Então eu vou começar com esse aqui, que é uma novidade. Foi anunciada na E3 agora, de 2021. E caramba, eu fiquei muito feliz porque eu não tava esperando. Eu joguei o primeiro. Me parece ser uma continuação. Eu joguei o primeiro, achei fantástico. E o nome desse jogo é Far Changing Tides. Continuação direta do lindo. Inclusive um pouco até curto, né? É um jogo curto, é bem curtinho. Mas lindo jogo indie chamado Far Long Sails. Em que você não tem diálogo. O teu personagem principal não tem rosto. Não tem voz. E ele é bem pequenininho na tela. E você tem que administrar um barco completamente experimental. Um barco assim que eu nunca vi na minha vida. Um barco que parece um foguete. Sei lá, eu não sei nem definir direito. Ele parece o corpo de uma cachalote de metal. É um negócio muito bizarro. E é um barco que anda no deserto. Ele anda na terra. Ele anda no solo. Olha, o jogo é lindo. O jogo é maneiro. Se você curte jogos indies e jogos curtos e jogos casuais com um pouquinho de puzzle. Eu acho que vocês vão amar o jogo Far Long Sails. E esse aqui é a continuação direta do Far Long Sails. Chamado Far Long Tides. Far Changing Tides. Não sei se é o mesmo personagem do primeiro jogo. Pra falar a verdade, eu não sei. Me parece que não é. Me parece que é outro personagem. Mas nesse nós vamos ter água. O barco, inclusive... Ele tem ali uma certa semelhança com o barco do primeiro jogo. Certa semelhança. Ele é diferente. Não é igual. Mas eu gostei que agora você vai pra água. Isso eu achei fantástico. E pelo visto vai ter a mesma pegada do primeiro. E tomara, inclusive, que seja até um pouquinho maior. Porque eu gostei tanto do primeiro. Pena que ele foi tão curtinho. Eu fiz uma review dele no Steam, inclusive. Eu dei nota 10 pra ele. Olha aí. O puzzles. Puzzles. Far Changing Tides. Tá aí na minha lista de desejos. Entre o top 5 da minha lista de desejos. E fica de recomendação pra vocês. O próximo que eu vou indicar aqui é um jogo chamado Where Cards Fall. Onde as cartas caem. Eu acho que essa seria a tradução. Eu não sabia absolutamente nada desse game quando ele foi anunciado. Nada, nada. Não tinha trailer. Não tinha nada. Tinha umas fotos. Tinha apenas umas fotos. E finalmente saiu o trailer. E diga-se de passagem, o trailer do Where Cards Fall tem uma explicação sobre o que o jogo é. E como é que as mecânicas do jogo vão funcionar. E eu fiquei mais animado ainda com ele. Mas ao invés de eu ficar falando, vamos ver o trailer. Veja aí a minha outra indicação de um jogo indie. Chamado Where Cards Fall. Um jogo onde você brinca com cartas. E as cartas te ajudam. Elas são parte do puzzle. E te ajudam a resolver outros puzzles. Você vai arrastar as cartas. Pra criar uma área específica. E construir castelinhos, casas de cartas. E o vento vai derrubar as cartas. E você pode desfazer as construções e refazê-las de outra forma. Pra ir resolvendo os puzzles. Você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. E você, ao longo desse caminho, você vai ter obstáculos. Que muitas vezes são obstáculos que te impedem de seguir em frente. E você precisa preencher esses espaços vazios com cartas. Com cartinhas. Isso é muito maneiro. A ideia é muito maneira. O visual do jogo, os cenários. Então assim, eu quis trazer pra vocês como dica. Vocês estão sem ideia do que jogar. Claro, esses jogos, eles ainda vão ser lançados, tá? Ele disse aqui, é um jogo de puzzle espacial. Ou seja, é um puzzle onde você precisa resolver as coisas. Mas dentro do espaço físico do cenário. Que o próprio cenário é o puzzle. Foi o que eu tava dizendo antes. Você tem que sair de um ponto A pra um ponto B. E você não consegue caminhar em alguns trechos. Então você tem que resolver esses problemas. E ele tá dizendo que é um puzzle que conta a história sem palavras. Isso pra mim já é maravilhoso. Pessoas que conseguem contar histórias sem falar. Pessoas que conseguem contar histórias apenas com imagens. Poxa, o meu desenho favorito de criança era a Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa é um desenho mudo. E eu achava genial, eu acho genial até hoje. Desenhada à mão e principalmente sem diálogos. E aqui eles vão contar uma história no período de 10 anos sem diálogo. E a gente vai entender tudo o que tá acontecendo. Enquanto a gente vai resolvendo os puzzles. Então ele tá dizendo que é uma mecânica completamente inovadora. Em que toda vez que vocês virem pilhas de cartas no mundo. Vocês podem espalhá-las e criar uma casa de cartas. Um castelinho de cartas. Você vai usar essas casas para criar padrões que não existiriam. Durante o jogo, você vai te introduzir a uma variedade de estruturas de cartas. From houses with slopes to let you climb higher. To skyscrapers that can be trimmed down in the wind. E é o que eu tava falando. Vocês, nós vamos criar esses caminhos. Pra que o personagem possa passar e chegar do ponto A. Provavelmente o ponto A dele aqui. Desce e tem que ir até o ponto B que é outra carta. Então pra poder fazer isso. A gente vai ter que puxar esses castelos de carta. Puxar essas pilhas de carta. Pra que faça castelinhos. E aqui tem o símbolo do vento. Que derrubou, né. O vento pode derrubar parte das suas construções. E levar cartas. Parte da pilha de cartas embora. Aqui, por exemplo, ele tá dizendo que a princípio parece simples, mas é uma mecânica que é um pouquinho mais complexa do que parece. Porque se você fizer uma base pequena, vai ter uma altura na tua casinha. Se você fizer uma base maior, essa casinha vai poder subir mais. E esse jogo promete ser desafiador nesse sentido. Então se você gosta de jogo indie, com visual, autoral, casual, com puzzles desafiadores, interessantes. Esse jogo é pra você, brother. Eu falo brother, mas eu sei que tem menina que me acompanha. Então brother fica pra vocês também. Não se sintam excluídas. A base. Several puzzles task you with conserving the right amount of space, so you can build a tall enough house several steps later. This is a deceptively challenging game. The hardest puzzles in Where Cards Fall are actually the smallest. They give you the fewest platforms to work with, so you'll really have to think ahead. The mechanic is unique enough on its own, but we also came up with a novel way to perform it. Where Cards Fall has creative gestural controls, whether you're playing with a mouse or with a controller. If you're playing with a mouse, you'll click and drag to spread out the cards and release to build a card structure. If you're playing with a controller, you'll use the left stick to move the card to the right amount of space. And this is the game that drives physical cards, controls and telegons and attacks. There's so much more I could tell you about Where Cards Fall, from how the UI is embedded in the card animations, to how our audio director recorded sounds from tons of different types of paper stocks, to help the art style take cues from the bathhouse movement, but before I get carried out... So, this is my second tip for you, Where Cards Fall. Procurem no Steam, because I think you'll enjoy it a lot. This game indie indie puzzle, which seems to be wonderful. Let's talk about another game that's on my radar for a long time, called 12 Minutes. All right, close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine... changing. Moving backward. Returning to its blood. Think of that blood. Unopened. Look at it as a whole. And silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. É o seguinte, antes da gente ver o segundo trailer do 12 Minutes, vocês conseguiram entender qual é a proposta desse game? Olha, é o seguinte, esse jogo, ele vai te colocar num local, numa casa, em que você tá preso num looping de tempo. Quem já viu aquele filme Magia do Tempo? Em inglês é Ground... Acho que é Ground... 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 Groundhound Day. Eu esqueci o nome. É o Dia da Marmota. Tem vários filmes, vários seriados, vários episódios, várias histórias que abordam esse tema, em que a pessoa fica presa num looping de tempo específico, e ela fica revivendo aquele mesmo dia, ou aquele mesmo período. Esse jogo é basicamente isso. Só que, o cara que tá preso não sabe o que tá acontecendo. Porque a premissa é a seguinte, você vai jantar, acho que é dia dos namorados, você vai jantar com a sua namorada, sua esposa, não sei direito o que que eles são, entra um camarada que se diz policial e assassina, ou enfim, mata, ou sei lá o que, executa a sua cara metade, né? Sua esposa, sua namorada, enfim. Quando você acorda no dia seguinte, é a mesma coisa de novo. É você chegando do trabalho, depois ela chega do trabalho, vocês vão ter o jantar romântico de vocês, e fica esse looping aí. Então você tem 12 minutos pra tentar encontrar as respostas de por que isso tá acontecendo. E são sempre 12 minutos. Então não é que você tem 12 minutos pra tentar impedir que ela seja morta, não é especificamente isso. Você vai ficar nesse looping no jogo um bom tempo, porque a cada 12 minutos, você vai ter que tentar extrair uma informação específica dela, ou do algoz dela, e tentar entender o que que tá acontecendo. Então vai ter momentos que vocês vão estar conversando na mesa de jantar, vai ter momentos que vocês vão estar conversando no quarto, na cozinha, no banheiro, que você vai tentar, sei lá, conversar com o algoz dela, ou tentar lutar com ele, esse tipo de coisa. Esse jogo, ele requer que você morra, ou que a sua parceira morra, ou que o algoz morra, e que você fique nesse looping muitas e muitas e muitas vezes pra você tentar desenrolar esse emaranhado de perguntas e dúvidas e questionamentos e segredos, pra que você finalmente entenda até o final do jogo que porra tá rolando, e você consiga dar um fim nisso. Eu achei a ideia uma puta de uma ideia. Uma puta de uma ideia. Mas você sabe o que é o mais maneiro? O cara que tava dublando, o camarada que tava dublando a voz do narrador, vocês sabem quem é ele? Não sabem não? O nome dele é Willem Dafoe. Ah, quem é esse cara? Se você não reconheceu pelo nome que eu te dei, é esse camarada aqui, é esse camarada aqui. Esse é o Willem Dafoe. Tá reconhecendo ele? Ele é o policial, se eu não tô enganado, e ele é o narrador. Eu acho. Eu acho que ele é o policial também. O narrador eu sei que ele é. Ou pelo menos ele tava narrando no trailer. O outro, o outro ator, o outro dublador que seria o personagem principal, é esse camarada aqui. Reconhece ele? Esse camarada aí tá reconhecendo? Então, ele fez o fragmentado e o vidro, né? Ele é o vilão. Nesse filme ele faz um personagem que sofre de múltipla personalidade. Tem, se eu não me engano, 11 personalidades distintas. E ele também é o novo Professor Xavier, do X-Men. Ele vai ser o dublador do personagem principal. Não sei se esse jogo vai ter dublagem. Se tiver dublado em português, beleza. Quem quiser jogar, jogue dublado. Eu, obviamente, não vou desperdiçar a oportunidade de ver a dublagem com William Dafoe e James McAvoy. Porém, tem a dublagem da moça. Sabem quem é a dublagem da moça? Estão lembrados dessa senhorita? É isso aí. A Rey, do novo Guerra nas Estrelas, da nova trilogia. Ela não tem culpa nenhuma da nova trilogia ser uma porcaria. Na minha modesta opinião, é uma porcaria. Mas ela não tem culpa nenhuma. Ela é uma atriz que se dedicou. Ela é fã da série. Eu acho que ela interpretou uma Rey muito... Assim, uma personagem muito interessante. Tirando as questões dela ser ultra, mega, hiper poderosa. O que acabou fudendo com a trilogia. Mas ela se entregou de corpo e alma pra fazer a Jedizinha lá. Que nem Jedi é, né? É tipo Supergirl, Capitã Marvel com Lightsaber. Mas, de qualquer forma, ela vai dublar a esposa. E eu tô muito animado em ver isso aí. Mas vamos lá. Mas vamos embora. Vamos ver o segundo trailer, então. Eu tenho uma surpresa para você. Ok. Você quer saber o que é? Isso é um vestido para uma nova trilogia. Você comprou-se essa noite. Você queria me surpreender. Eu me desculpe. Você é morto. Você sabe? Eu sei, porque... Você já deu para mim. Essa parte é muito maneira. Você vê, caraca, isso foi o que me conquistou nesse jogo. Aliás, isso não, né? Foram várias coisas. Primeiro, a perspectiva do diretor de apresentar esse jogo por cima. Isso altera completamente a dinâmica do jogo. Ele escolheu deixar a câmera aqui. Isso é uma escolha artística. A perspectiva desse jogo vai ser essa aqui. Isso aqui ajuda... Veja bem. Se ele fizesse esse jogo em primeira pessoa ou terceira pessoa com a câmera aqui embaixo, mudaria totalmente a forma como a gente se envolve com a história. Totalmente. Isso aqui passa a ideia de que você tá preso num looping. Mais do que qualquer outra coisa. Isso daqui é uma escolha completamente consciente. Eu vou mostrar essa história por cima. Porque o que importa aqui é o looping. Você tem que estar vendo tudo. Você tem que estar onipresente. É como se nós estivéssemos vendo isso aqui de fora. Ele tá deixando isso bem claro. E o legal desse diálogo que me conquistou assim, porra, imediatamente, é que ela pega, ela traz um presente e vira e fala. Você quer tentar descobrir? É uma surpresa aqui. Ele pega e começa a dizer. Eu já sei o que que é isso. Isso daqui é um presente tal, x, não sei o que. Pro nosso filhinho recém-nascido que vai nascer. Você tá grávida. E ela fica tipo, ah, o que? Caralho, como assim? Como é que você sabe tudo? Eu descobri hoje. Não falei com você. Não falei com ninguém. Porque isso daqui é um momento que você já tá vivendo esse looping. Pela terceira, quarta, quinta, sexta vez. Puta, eu achei isso muito foda. Eu adoro isso. Nessas histórias, quando você fica preso num certo ciclo de tempo, espaço, que você fica revivendo aquela parada, A parte mais maneira pra mim é justamente essa. Quando você chega pra pessoa e você já sabe tudo. Você já sabe se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu falar isso, vai acontecer aquilo. E você vai tentando administrar essa parada. Você se sente meio que totalmente no controle, mas você vê que você não consegue ficar no controle. Olha, essa dicotomia... Eu tô muito animado por esse jogo. Muito animado. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o trailer. Isso aconteceu antes. O que você está falando? Ele tá pressionando ela, porque ele tá dizendo, uma pessoa tá vindo pra machucar a gente, e ele diz que você matou seu pai. Qual é a verdade sobre seu pai? E ela vai ficando doida. E ele fala, ó, qualquer segundo o cara vai chegar aqui, você precisa me dizer o que tá acontecendo. Essa foi, veja, essa foi uma abordagem que ele escolheu ter com ela nessa cena. Mas se isso não der certo, você no looping, de novo, porque se não der certo, vai falhar, ela vai morrer, ou vocês dois vão morrer, ou vai acontecer uma merda, você vai entrar no looping de novo, e aí você vai ter que escolher uma outra forma de tentar arrancar essas informações dela. Porque essa não deu certo. Isso é que é fantástico, nesse tipo de, é, história. Muito foda isso, né não? Puta que maneiro. Olha os vários possíveis desenrolar de eventos. Esse jogo, ele promete... muito. Ele promete muito. 12 minutos. Uma das ideias mais geniais que eu vi, mais originais, mais criativas que eu vi, pra um game, em muito tempo, hein? tem tudo pra ser, sei lá, jogo do ano, ou pelo menos competir como jogo do ano. Tudo, tudo. Vamos ver se a execução vai ser bem feita. Bom, vamos continuar aqui, que eu tenho mais indicações pra vocês. Essa próxima indicação, é um jogo de RPG de ação, se eu não tô enganado. Vamos dar uma olhada aqui no trailer. Vamos dar uma olhada no trailer, e daí vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. Ele tem várias coisas que eu adoro, vários elementos de gameplay que eu adoro. Primeiro, tem loot, e eu amo loot. Tem exploração. Você pode encontrar equipamentos, pode encontrar locais, pessoas, encontrar coisas que estão quebradas e consertar. Aparentemente, você pode fazer uma base. Tem a questão da sobrevivência. Tem crafting. Esse jogo tem inúmeros elementos, que eu amo no jogo. Ele tem essa visão de cima, que eu adoro, que é isométrica, se eu não tô enganado. Tem zumbis. A parte dos zumbis... A parte dos zumbis complicou pra mim. Mas, pelo que a gente vê aqui, primeiro, tem bons efeitos de luz. ele tem os elementos que eu já falei, que eu adoro. Parece ter uma boa trilha sonora. Tem uma boa ambientação. Então, o que eu espero de um jogo assim? Eu espero que ele me dê um pouco de... Aqui ele tá mostrando que você encontrou um carro, e agora você possui um carro pra você poder dirigir e tal, etc. Provavelmente, vai poder dar uma reformada no carro, esse tipo de coisa. Mas o que eu espero de um jogo assim? Eu espero que ele me permita construir uma base, construir casas, construir, enfim, um assentamento. Eu adoro essa parte de construir. viciado em The Sims. Ele tem o crafting, que é maneiro, e eu espero que o crafting dele possua uma certa liberdade. Ele tem upgrade de habilidades, o que é maneiro. Ou seja, tá aí mais um elemento de RPG nele. Tem a questão da exploração, tanto do terreno, das áreas, do cenário, do mundo, como a exploração de casas. Pra você ir atrás de gavetas, armários, baús, etc. Agora, tem um negocinho aqui no final desse trailer, que eu queria chamar a atenção disso pra vocês, é que a escolha deles pra cena final do trailer, pra mim, foi perfeita. Eles mostram o personagem sendo cercado, a tela fica escura, você vai ouvindo os últimos tiros, e daqui a pouco, clac, clac, clac. pente de munição vazio. Eu achei genial. Reparem. Isso é muito foda, isso é muito foda. Isso é a maneira correta de contar histórias. Tudo bem que é um trailer. Vamos ver se a execução do game, do desenvolvimento do game, vai ser boa. mas essa cena final, sabe o que ela me lembrou? Quando eu vi, imediatamente, eu fui arremetido a uma história do Conan, que eu conheci na década de 80, em que, aliás, é uma pena que não tenham feito mais filmes do Conan com o próprio Schwarzenegger, porque existiam inúmeras histórias do Conan que poderiam ter sido contadas, mas tem uma história específica, que eu acho sensacional do Conan, que ele tem que ir pra um lugar, pra, enfim, ele tem que explorar lá umas catacumbas e tal, umas cavernas, umas grutas, acho que eram catacumbas mesmo. E, imagine um cenário tipo Diablo, quando tá explorando aquelas catacumbas e tal, era mais ou menos aquilo. E, quando eles chegam num local específico onde estaria o tesouro, eles começam a perceber que vários esqueletos começam a se levantar, que era tipo uma armadilha barra maldição. E aí ele libera todo mundo pra fugir e fala, deixa que eu vou segurar esses esqueletos aqui. E cada vez que ele dá uma espadada e vai destruindo os esqueletos em vários pedaços, os esqueletos vão novamente se juntando, vão se formando e continuam vindo pra cima dele. Então ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até ele chegar num ponto em que ele tá de costas pra uma... Eu acho que ele fica como se fosse assim no topo de uma micro, mini pirâmidezinha dentro desse... dessa catacumba. E aí ele começa a ser cercado por todos os lados por caveiras. E ele vai quebrando os esqueletos, vai destruindo os esqueletos com a espada e os esqueletos continuam se formando e você vê aquela onda circulando o Conan. Aquele exército de esqueleto que ele destrói e volta, destrói e volta. E a história acaba dessa forma. E você fica pensando, como é que ele saiu daí? E essa que é a genialidade da história, é deixar você pensando, imaginando, sem necessariamente te dar um desfecho. ele te deixa naquele cliffhanger, naquela dúvida, que é como eles terminaram esse trailer. E aí, como é que ele escapou? Eu achei isso muito fome. Pessoal, eu queria aqui mostrar pra vocês quais são os jogos que estão na minha lista de desejo. Então eu mostrei pra vocês, deixa eu ver, eu mostrei um, dois, três, quatro, e agora eu vou mostrar o último e que fique aí de dica pra vocês. Espero que eu consiga ajudar quem tá sem ideia. Ah, não sei o que que eu vou jogar, não sei o que que eu posso adicionar na minha lista de desejos. De repente você não conhecia esses jogos, você já fica conhecendo agora. Vamos lá, vamos pro último chamado Hidden Deep. Hidden Deep seria escondido nas profundezas ou profundezas ocultas, alguma coisa assim. jogo pixelado em que você pode jogar co-op ou sozinho controlando quatro personagenzinhos e esse jogo é muito, mas muito influenciado por um filme de terror da década de 80, um filme sensacional de ficção científica de terror chamado Enigma do Outro Mundo. Em inglês, A Coisa, em que um organismo alienígena é encontrado no Alasca e ele começa a tomar a forma de seres vivos, animais e seres humanos. E ele é muito, esse jogo é muito inspirado nesse filme. E como é que eu sei? Por causa dessa cena aí. Tem essa exata mesma cena no filme e o curioso é que a reação do ser no corpo das pessoas quando ele assumia o controle era igualzinha a desse personagem em CNPC. Ele começava a tremer, 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 tremer e ia assumindo uma forma disforme. Filmaço, tá? Filmaço, recomendo com o Russell Crowe, Russell Crowe não, desculpa, como é que é o nome do ator? Meu Deus. Kurt Russell. Kurt Russell. Mas veja, a história desse jogo é a seguinte, eles é uma equipe de quatro técnicos cientistas que são enviados de submarino para uma base na parte mais profunda do oceano para procurar uma equipe que está desaparecida há 681 dias. Perderam contato com a equipe e agora eles têm que procurar essa equipe. então eles chegam nessa base e começam a explorar um emaranhado, um labirinto de cavernas e eles têm vários equipamentos e eu acho incrível, olha isso. A parte de equipamentos desse jogo é sensacional e eles encontram essa parada inexplicável. Isso aqui já me arremeteu ao seriado Lost. Você não espera numa caverna nas partes mais profundas do oceano encontrar um hatch, uma escotilha. Tipo assim, a gente já está na parte mais profunda do planeta. Quem é que botou a porra de uma escotilha na parte mais funda da parte mais funda? E o que é que essa escotilha esconde? Isso é muito foda. E eles entram, eles adentram, abrem escotilha sem saber o que tem lá e é isso. Você vai controlar quatro personagens e vai tentar descobrir que porra está acontecendo aqui embaixo. Só que tem uma série de coisinhas. Como eu disse, você pode jogar em co-op, parece que já tem co-op, daí seriam quatro pessoas jogando ou duas pessoas controlando dois personagens ou você joga sozinho controlando os quatro. você vai usar equipamento especializado, o que eu achei também incrível, como eu falei, eu adoro os equipamentos desse jogo. Ah, isso que a gente está vendo é o estado pré-alpha do jogo, beleza? E aí eles mostrando várias maneiras que os personagens podem morrer. Podem haver traições, ou seja, você não sabe se um dos personagens que você está controlando foi tomado pelo ser. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar. Mas é um dark sci-fi claustrofóbico com alienígenas, conspirações, tem tudo para ser um jogo muito bom. Tudo para ser um jogão. Eu espero que esse jogo seja o que eu estou achando que ele será na minha cabeça. Mas fica também de dica para vocês o Hidden Deep dos jogos indies que prometem estão para chegar em 2021 e 2022. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Eu queria dar essa dica para vocês de alguns joguinhos, falar um pouquinho sobre cada um e, quem sabe, ajudar vocês. Ou aumentar a hype se vocês já conheciam os jogos. Aumentar a hype. Um abração para vocês. Valeu. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.